Desde que a PATRAN foi implantada a partir do dia 1º do Corrente Mesa, a polícia tomou conhecimento de vários grupos de WhatsApps que estão divulgando onde as blitz de trânsito está acontecendo. Muitas pessoas estão fazendo parte desses grupos e algumas delas estão tirando fotos do local que está ocorrendo a blitz e divulgando nos grupos de WhatsApp. Eu quero alertar que tal prática é crime previsto no artigo 265 do Código Penal. Hoje mesmo a gente tomou conhecimento do fato de uma pessoa que tirou fotos dos militares da viatura e divulgou nos grupos, relatando ou orientando as pessoas para não passarem em determinado local devido a blitz que está ocorrendo naquele momento. A Polícia Militar, além de fiscalizar os documentos dos veículos e condutores, a gente também vê se alguma pessoa, um condutor ou um passageiro está cometendo alguma prática delituosa. Ou se alguma pessoa está com um mandado de prisão em aberto, ou se alguma pessoa está praticando um crime de tráfico de drogas ou até mesmo arma de fogo que a pessoa possa estar portando. E quando as pessoas divulgam nos grupos onde estão ocorrendo as blitz de trânsito, essas pessoas podem estar beneficiando um infrator da lei que poderia estar passando ali por essa blitz, seria abordado, gostaria de poder mandar de prisão em aberto, ele poderia estar na prática de algum crime, poderia estar armado no intuito de cometer um crime. Então, deixo aqui o meu recado para as pessoas não divulgarem onde estão ocorrendo as blitz de trânsito. Além de estar beneficiando de alguma forma o infrator da lei, que sendo avisado, ele está participando desse grupo, tomando conhecimento onde estão ocorrendo as blitz, ele vai deixar de passar ali. Além de a pessoa estar fazendo esse ato, de estar de uma certa forma, digo assim, ajudando o infrator da lei, essa pessoa também está cometendo um crime. E hoje mesmo a gente redigiu um RETS, redigiu um BO, de uma pessoa que divulgou fotos, tablitos de trânsito, orientando as pessoas para que não passassem a determinado local. A gente deslocou até a residência dessa pessoa, ela não se encontrava, porque cabe a prisão dessa pessoa, ela vai responder por esse crime. E ela não estando, a gente colheu os dados dela e a gente redigiu o RETS para que ela venha responder futuramente por esse ato. Boa tarde a todos. Cabo Alencarlos, da Patran Polícia Militar.